Fala meus queridos, no próximo dia 13 de julho vai rolar um mega evento de aquaristas lá na Ecotop Aquarius Dia 13 de julho que inclusive hoje estou gravando numa quinta-feira, hoje é dia 11, daqui a dois dias Sabadão, 13 de julho, das 10 horas da manhã às 16 horas da tarde Vai rolar um encontro de aquarismo e junto com o encontro de aquarismo vai rolar o Arraiá da Ecotop No Arraiá da Ecotop teremos comidas típicas, bebida liberada, chopezinho na faixa, liberado para você Inclusive a chopeira chegou lá hoje, estou pensando até em voltar agora para a Ecotop Promoção para a Dedéu, muita promoção, promoção para você que vai comprar aquário imóvel Promoção para você que vai comprar seres vivos de água salgada e água doce também Na água salgada nós temos leve 3 e pague 2, o ser vivo de menor valor sai de graça Tem também bastante promoção no setor de água doce Promoção de desconto nas luminárias Netlayers, promoção de desconto nas rações da Sera Ração excelente Então vai rolar esse mega evento lá na Ecotop no Sabadão, dia 13 de julho de 2024 Até porque eu não sei qual ano você vai estar assistindo esse vídeo E não, presença confirmada minha, Matheus Sartori aqui no Monster Aqua Brasil Óbvio que o Tiagão do Exóticos do Tiago vai estar na Ecotop Até porque o Tiagão trabalha lá no setor de Exóticos E também o Lincoln do canal Mr. Beta Então a gente vai estar lá, você vai poder encontrar com a gente, trocar ideia Quer tirar dúvida pessoalmente, você vai poder tirar dúvida com a gente também Vai ser um evento fantástico Conto muito com a sua presença para lotar esse evento Normalmente os eventos da Ecotop ficam muito lotados Então eu recomendo para você chegar cedo no evento Para não ficar lá do lado de fora Nem poder aproveitar as comidas típicas Shopzinho liberado Vai ter outras bebidas também Então chega mais Vai ser um prazer receber todos vocês Nesse mega evento Arraia da Ecotop com encontro de aquaristas Ah, Matheus, vai ter palestra disso, vai ter palestra daquilo Não A ideia do evento é justamente ser um encontro de aquaristas Para que a gente chegue lá, a gente se encontre pessoalmente Que a gente possa trocar ideia, ter um bate-papo maneiro Tirar dúvidas um dos outros Até eu mesmo vou tirar dúvida Porque eu já estou sabendo que vai uma galera aí Bem experiente no evento Então eu aguardo a visita de vocês Nesse mega evento Arraia da Ecotop com encontro de aquaristas Dia 13 de julho Sabadão das 10 horas às 16 horas Com a minha presença, Mr. Beta Exóticos do Tiago Vai ter a galera maneira para dedéu lá Isso eu farei das promoções do setor de aquarismo Mas vai ter promoção também lá em cima, no segundo andar Que é o setor de exóticos Então para você aí que quer garantir seu tigre d'água Garantir seu jabutizinho aí Está chegando a hora Beleza, galera? Então espero todos vocês no evento Dificilmente eu faço um vídeo como esse daqui Fazendo uma chamada para um mega evento Para um encontro de aquaristas Só que, como a gente também em cima da hora Fiz essa chamadona aqui Vou lançar uma chamada também lá no Instagram Para a gente lotar o evento Que vai valer muito a pena Ah, e detalhe Evento gratuito Você não paga nada para entrar no evento, tá? Com bebida, comida liberada lá dentro Cara, imperdível Leva sua família também Vambora, vamos que vamos Que o evento vai ficar top demais O evento vai ficar top demais Para você Eu vou pegar clase Eu vou pegar Eyorum Eu vou pegar Vou pegar Eu兒 Obrigado.